o suficiente só preparar aqui o que eu acho que vai ser o melhor eu não tenho a menor ideia vou tentar começar por isso aqui beleza podemos deixa eu ativar um negocinho aqui eu vou tirar o pv e vou colocar as sequências de hit a ver qual que eu posso atravessar vai nossa que isso a pai odeio esses insetos malignos no carai a você ativou a runa até que enfim mano você usou essa essa negócio do jogo e nós tirou muito pouquinho dela eu também e agora tirou bastante agora tirou bastante voando e algo você tá voando é habilidade nossa ela me pegou ela me pegou e larga de mim larga de mim larga de mim até o filho natural da escuridão o louco eita entrou no vácuo do buraco negro bora a da ó aqui a cura não vai tem aí sim ruining sua vida tava Nossa! Deixa eu me furar rápido Para, para, para Aeeeee! Pronto, agora é cada um por si Beleza, beleza Eu vou lá lutar com ela Entrou no vácuo Aeeeee, pegou você Mas eu acertei uma bolada de fogo nela Que não fez dano nenhum, diga-se de passagem Aeeeee Aeeeee, to voando de novo Nossa! E vou voar Voar, voar Sorri, sorri Rapaz, eu to fazendo quase nada de dano nela Eu to zero frascos, velho Zero frascos de vidas, de vidas Vem cá, vamo É, vamo É, vamo fazer uma Loreta aqui, ó Calma aí Eu to de boa, to de boa, to de boa, to de boa, to de boa Tô de boa, to de boa Vai Loreta Calma, calma, calma Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tá pronto, mano? Loreta, Loreta, to fazendo já Acertei Aí, pô Aí, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Foi Quase, quase Ah, yes! Rapaz A graça, gostou da graça? Opa Lembrança do bastardo eu ganhei Não sei nem o que é isso Deve ser um feitiço, né? Vem com o meu de rona Eu ganhei um remédio Ai, que bosta Que que é isso que eu ganhei, cara? Foi um talismã? Que que foi isso? Deve ser Aí cê fala o nome da graça aí Que deve ter Deixa eu ver se foi um talismã mesmo Foi talismã não Será que foi... Ah! A lembrança, a lembrança A lembrança A lembrança Ué, a gente lutou com o semideus? Ah, pô Até o filho da escuridão, né, cara? Caraca, meu Pô, mas que lugar bonito, cara Você ganhou até a conquista Não ganhou? Ganhei Ah, então Então eu vou lá pra graça Aqui não tem graça, pelo visto, né? Tem sim, mano Tem? Então pera aí que eu vou procurar Aí é o que simboliza o vácuo, né? Lugar sem graça Rapaz, tô procurando aqui, mas... Esse diretor tá pedindo uma dedada, ó É... Só se for lá do outro lado Ah, tô vendo a graça Só se for ler spoiler, mano Vai dar ruim de novo, cara Tô vendo a graça Uai, tem uma parede ali que eu não posso passar É... Script, né? Hã? É script Ei, ó lá Será que eu posso passar? O diretor ligou o Lego Não, pô, porque é script, né, mano? Como assim, script? Ainda não é hora de fazer isso Ou pode Se for, vai Vamos ver Assim, tá o ser ou tá aberto? Não é possível prosseguir sem um anel do juramento Ah, tá, é quest Bom, então eu tenho que ir pra aquela graça lá Agora, lembrar que graça é aquela Se eu não me engano, é... Grande claustro Grande claustro Inclusive, ó... Inclusive Ó, você viu na onde que é o vácuo, mano? O vácuo é lá longe de tudo, cara Eu vi, é lá longe Então A introdução do Lego Stowers é muito maneira Você botou onde aqui perto da... Nada, eu não vou ter lugar nenhum, não, fi Falei... Ué... Ah, eu vou sozinho? Ué, só entrar lá no castelo, lá, né? Pegar o... O item que vem lá Castelo não, né? Tipo... Mas quer que eu vou? Eu tô aqui, eu tô aqui Não, não... Eu vou sozinho Depois dessa eu vou sozinho Por quê? Não, eu tô de zoeira Então, cadê você então, fi? Eu tô aqui no mesmo lugar Na escada Já, já... Já fui embora Você tá descendo coisinha? Aí, vai vim Enquanto eles estão adorando aí, eu vou passando Olha o baú lá no fundo Ferrão de escorpião eu peguei Agora... Pra onde? Você... Você lembra que você pegou alguma chave e tal? Depende Qual o nome da chave? Ah, mano, não sei Lutando aí... Ah, tá, lá com... Contra o invasor lá Lutando contra o invasor, tu lembra? Ô, louco Pera aí Calma aí que agora tá vindo um por um atrás de mim aqui Calma aí É, então Vamos lá Inventário Chaves... Você sabe o nome da chave? É, chave, pô Ah, chave... O nome da chave é chave Tem chave pedrilhante da academia Tem chave do palácio descartada Chave de esgoto Chave de quatro hóspedes Então, qual chave que você pegou recentemente? Chave enferrujada... Ah, não sei Nossa... Eu ia chutar a palácio descartada Ah, tá... Da princesa cariana, mas pode ser qualquer outra coisa Quem é a princesa cariana? Princesa cariana... É... Não lembro Ela é uma semideusa, cara Não lembro, não lembro Agora eu vou pra onde, Cherby? Ué... Na princesa cariana, cara Eu vou pra princesa cariana? É... Tá, então deixa eu procurar aqui Onde é que tá aqui embaixo A princesa cariana Mas não tá escrito princesa cariana É só um... Né... Um jeito que chamam dela também Hum... Entendi Será que é inocron? Que isso, cara, não É no mapa normal, sim Ah, é no mapa normal É... Então deve ser... Deixa eu ver aqui Mansão vulcânica? Cariana, pô Sagom de entrada do escritório Salão do estudo cariano Perto de Jarrosburgo Tem alguma NPC aí? Não tem nenhum NPC aqui Mas tem salão de estudo cariano Mas, assim... O que quer dizer isso de cariano? Sei... Não tenho ideia Eles estudam o que? Eu vou pro saguão de entrada do escritório Ah... Mas eles estudam o que aí nesse negócio aí? Eles estudam os carianos Eles fazem estudos carianos Salão de estudo cariano Tem um fantasma aqui Deixa eu falar com o fantasma Ó Globo Celestial Sabedoria da Lua e das Estrelas Outra dica aí que ele já deu Isso aqui é da princesa Outra dica Sabedoria da Lua e das Estrelas Esconda para sempre as transgressões da princesa Lá vamos nós Eu já vim aqui antes Limpei essa área todinha Lá, princesa lá Claro Sabe por que eu não fiz isso? Por um motivo único e exclusivamente Porque eu tentei fazer isso na primeira vez que eu vim aqui E não deu pra fazer nada Aí eu pensei, não deu daquela vez, não vai dar agora Porque é óbvio que esse clube me chamou a atenção Da primeira vez que eu vim aqui Beleza Então tá bom fazer tudo O quê? Peraí, tá tudo de cabeça pra baixo ou é só aqui dentro? Ah, é só aqui dentro Será que eu tenho que correr? Não Não sei se eu posso sair Deixa eu usar aquela pedrinha Vê o que tem ali reto Ok, não é pra lá É más mofobia? Que susto, mano Tá louco, trocou de game diretor Tô jogando terror agora Que susto, um PC Que caraca, meu Pô, é só uma treinada só, pô É quando vem cinco assim de vez que você não tá acostumado Joinha, né? Joinha, esse dia também Tira, que tránsse Não, não sei se eu Deixar a meetição Da fim Não, mas não tem Não, não sei se eu Eu vou até a frente Então, eu vou rar Tira pra lá Tira pra você Porque eu tenho medo Vi medo. Geradão. Nossa, cara! Quase me jogou lá para baixo! Tô com uma loretada na cara. Qual o nome do invasor? Lucidez! Qual o nome do invasor? Era um invasor. Acho que agora eu tenho que voltar para cá. Vai utilizar de lustros? Acho que não. Será que eu tenho que cair ali? Deixa eu ver aqui. Negativo. Tem que ser lustro. Não sei que tem alguma coisa para o outro lado. Deixa eu ver aqui. Ah, tem escadinha? Tem mãos! Mãos que parecem aranhas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora... Oh! Vagabundo! Agora... Será que dá para cair ali? Deixa eu ver aqui... Nossa! Olha onde eu parei! Opa! Deixa eu pegar uma paradinha aqui... Vamos lá! Vamos ver... Uhum! Agora eu estou com aquela música Lua de Cristal na minha cabeça. Lua de Cristal! Lua de Cristal na minha cabeça! O que é que ele faz venha? Pronto! O que é que o Caper ganhou ontem e já perdeu agora? Hã? O que é que o Caper ganhou ontem e perdeu agora? Rapaz! Ué! O que é, pô? Eu acho que agora eu vou ter que cair aqui então! É, agora eu vou ter que cair aqui Precisa de pedra? Não precisa de pedra, precisa de mira Espero que eu esteja Certo Nem morreu Nossa, tava na beiradinha Tava na be-ra-dinha É, eu vou descer com as escadas Eu poderia até tentar me jogar, mas eu prefiro Eu prefiro Oi Por algum motivo me lembrou do código F.O. Pô Pai, essas paradinhas Tá atrapalhando o seu locomover por aqui Pedra, prova de santidade Acho que agora eu tenho que cair ali Não tem muita dúvida sobre isso não Lembra desse negócio aí? Lembro, isso daqui era aquela rosquinha que eu tava tentando acertar Ele tá tipo perfurando o que seria o teto, mas que agora é o chão Vai ter boss fight, vai ter boss fight Será que vai ter boss fight? Nossa É isso aí Ué É um boss, né? Que eu tenho que lutar Vou ter que chamar meu summon nível 7 Não sei nem se vai ser suficiente Caraca, tem 140 missões secundárias 731 enigmas Você lembra que lugar é esse daí, mano? Ahm, vagamente É padrão de todos os lugares de ativar Acho que quando você chegar lá no topo da Eu lembro de passar por lugares muito parecidos com esse aqui Então, que é padrão Quando você faz uma ração no game Você tem que ir numa torre dessa Aí eu vi o cara cavar Opa Puta, eu não posso chamar summon Nossa Ah, você quer brigar? Você quer brigar, né? Se esconde não, vagabundo Se esconde não, vagabundo Vem cá Isso Nossa Não fez nada de dano Mas ele fez bastante dano em mim Nossa Assim que um noob joga Tá vendo? Aprenda com um noob E o Shelby me enganou de novo Ele falou Toda vez que você tem que acessar um lugar Você passa por aí Eu acho que é Não Eu falei Quando você faz alguma ação no game Você passa por um caminho igual esse Até chegar no topo da torre Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Eu acho que você tem que acessar um lugar Estou louco, estou louco, meu! Estou louco, estou louco. Estou louco, estou louco, estou louco. Você não é tão forte para o meu Kamehameha, capuz de nobre de pele divina. Peguei um set maneiro aqui. E agora, acho que é para cá, acho que era para lá. Daí lá, quando você chegar no topo da torre, você vai saber quem é a princesa carisma. Mais boss fight? Mais boss fight? Chega lá para ver. É, essa resposta padrão é boss fight. Bom, se eu puder chamar meu sumo, aí nós estamos conversando. Eu acho que eu lembro mais ou menos. Bom, eu não sei se eu vou poder, se eu não vou ter tempo, então deixa eu fazer tudo agora. Vamos lá. Eu acho que eu já vim aqui. Houve um lugar muito parecido. Exato. Vamos brigar com a princesa cariana. Ah, eu lembro disso aqui com dedos. Engraçado, um item, um item laranja. Marca amaldiçoada da morte. Herança de observador de estrelas. Espera aí. Essa aqui não é... Ah não, aquela lá era outra. Aquele mago falou assim, pegue não sei o que dela e depois ela pega e entrega voluntariamente. Ué, só isso? Acabou? Então vamos embora. Espera aí, galera. Já volta. Ih. Pronto, aí. Existem aí, cara. Achei que ia ter uma luta aqui, legal. Estava até preparado para lutar. Ai, ai, viu? É. E aí, descobriu quem é a princesa cariana, cara? É aquela morta ali. Não, não é não.